Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer uma deliciosa mousse de damascos que eu vou servir acompanhado com um ganache de chocolate e vou começar aqui com os damascos. Eu tenho aqui 200 gramas de damasco, água até cobrir e um pouquinho mais porque como o damasco vai hidratar ele vai ocupar um pouco mais espaço. Eu vou começar a ferver, contar 5 minutos, desligar, tampar e deixar amornar. Prontinho, já cozinhou por 20 minutos no fogo médio e já deixei amornar. Agora eu vou bater com 100 gramas de creme de leite fresco no liquidificador. Bem, já bateu no liquidificador o damasco, coloquei também 5 colheres da água do cozimento para facilitar bater. Agora eu vou incorporar 200 mililitros de creme de leite fresco batido em chantilly, vocês podem olhar no canal, tem várias receitas que tem o método para fazer chantilly, eu recomendo a de morangos com chantilly e vou incorporar ele bem devagarzinho. Põe primeiro um terço e vou fazendo esses movimentos circulares aqui para não perder as bolhas de ar que foram incorporadas ao bater o creme de leite. Prontinho, veja como ficou macio com textura incrível. Uma coisa que combina muito é chocolate. Então eu fiz também uma ganache de chocolate que vocês encontram também no canal. E vou fazer uma montagem super bonita, interessante para vocês. Vejam se não é uma ideia ótima. Isso aqui agora vai para a geladeira, eu coloquei camadas de ganache de chocolate e de mousse de damasco, mas pode comer o mousse isoladamente também que fica ótimo. Agora é só levantar na geladeira até a hora de servir. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima!